Meu nome é Paulo Alexandre, faço curso de mecatrônica e eletrônica em sistemas digitais e eu estou aqui no Campus Park para participar da área que é a minha área que eu estou seguindo, robótica, para ver a competição de sumô de robô. A competição de sumô de robô começou hoje, um mini curso com o professor Wellington Branco de Campinas, ele está dando o básico de como montar o seu robô e amanhã vai ter a montagem dos robôs. Sábado, uma hora da tarde, vai ter o evento da competição, onde a equipe do Robocor, do meio da Bahia, da Universidade Federal do Rio de Janeiro também, estarão participando desse campeonato.